O apresentador do programa Alerta Nacional, da RedeTV, Siqueira Júnior, perdeu na manhã desta quarta-feira, dia 7, sua conta no Instagram, que tinha mais de 6 milhões de seguidores. É mais um problema que o âncora policial contabiliza após ter ofendido o grupo do orgulho LGBT+. O Sleaping Giants Brasil, que vem fazendo campanha para que ele perca anunciantes, afirmou que a perda está relacionada a denúncias do público por conteúdo inapropriado para a plataforma, com vídeos que continham demonstrações de machismo e homofobia. Nas últimas semanas, a hashtag Desmonetiza Siqueira ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter em quase todos os dias no horário em que o programa vai ao ar. O volume de reclamações no Instagram também foi grande. De acordo com a política de comunidade da rede social, quando um perfil recebe denúncias em massa sobre um assunto, é retirado do ar por precaução. O Notícias da TV apurou que Siqueira Júnior já está recorrendo para tentar recuperar a conta. Mas isso é considerado muito difícil pela própria maneira com que o Instagram opera. Poucas pessoas conseguiram reaver páginas pessoais na íntegra, mesmo famosos. Outra possibilidade é que o perfil tenha sido suspenso temporariamente para análise das reclamações. O Instagram não removeu a conta mencionada pela reportagem, disse um porta-voz do Facebook. Até o fechamento deste vídeo, 37 marcas que anunciavam no programa da Rede TV deixaram Siqueira Júnior. Entre eles estão empresas como Casas Bahia, Caixa Econômica Federal e MRV. A debandada de anunciantes da Rede TV e da TV é a crítica por conta das declarações de Siqueira Júnior está rendendo prejuízo para ambas. O intervalo comercial do Alerta Nacional foi reduzido em 57% por falta de empresas interessadas em patrociná-lo. Os conteúdos de Siqueira Júnior também foram retirados do canal oficial da Rede TV, no YouTube, por medo da emissora de perder a monetização da página, que conta com 12 milhões de inscritos. No último dia 30 de junho, a Rede TV divulgou nota e disse que respeita a diversidade sexual de cada pessoa. E você o que acha dessa notícia? Qual a sua opinião sobre o que está acontecendo com Siqueira Júnior? Deixe tudo nos comentários, te aguardo no próximo vídeo.